Música 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 11 anos, eu trabalhava com a máquina e fui para fazer a faixa das horas. Eu não consegui trabalhar com a máquina. Eu costumava fazer isso com a minha primeira coisa. Eu fiz uma espécie de trabalho. Eu trabalhava em tivete de janal, trabalhava em desfaias... Eu trabalhava tudo o trabalho da vida. 11 anos, 12 anos, sempre trabalhei. Quando eu trabalho, eu vim... Então, shotgun, eu disse a minha participação. Eu disse que minha participação estava do seu cousinho. Eu disse que a minha participação e eu jogava 10 créditos para pagar. Então, ela falou assim, você pode pagar uma coisa de do seu cotinho? Ela disse a minha participação. Então, eu mandei até eu, ele disse, o que a minha participação para pagar em casa? Eu disse que a minha participação aqui para fazer aqui para seus filhos e perguntei. Então ela falou, eu disse que ela queria fazer alguma coisa assim. E também, porque aqui está a minha participação. Prazer em menos de 90 anos. Prazer em menos de 90 anos, você não podia ficar trabalhando. A mena da modaça se fracassar. Eu implantei para entender isso aí. Eu não aprendo ao dia, eu não disse que minha mãe não me amou, eles me amam. Eu não sei se eu. Eu fiz a picante, eu fiz a fila. Eu fiz a fila, eu fiz a fila, eu fiz a fila. Eu fiz a fila, eu fiz a fila. Eu fiz a fila, eu fiz a fila. Eu faço todo o trabalho lá, não faço o macio. Todo o mundo trabalha lá, porque eu fiz o macio, eu fiz o macio, eu fiz o trabalho. Quando eu trabalho, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu fiz isso lá. Eu fiz isso lá. Eu fiz isso lá. Muito obrigado. Eu fiz isso lá, eu fiz isso. Eu fiz isso aí. Eu fiz isso aqui, eu fiz isso lá. Eu fiz isso lá. Eu fiz isso, eu fiz isso lá. Eu dou-mei um pouco de meia. Eu amo fazer meu trabalho, bem como assim. Essa me assine a mim que me dizia meu bom dia, essa me assine lá. Essa é a mim que é dou-mei tudo só. Eu dou-mei muito a fazer, muito a fazer. Bom dia. Você se apresenta? Sim. Essa coulida não é bom pra ver se fome. Sem a coulida marron lá. Essa coulida marron lá? Sim, essa é mais só ele para ver se fome. Agora, se você... Essa coulida não? Essa é a coulida não é muito mate. Eu prefiro usar o modelo porque eu tenho a minha vida, a forma de fazer a minha vida. Depois, o fato de fazer duas pequenas tares, é muito difícil para a minha roupa. Então, eu gosto de me fazer a roupa, eu falo que isso não vai pra ir. Então, eu prefiro viver a vida, porque eu tenho a roupa. Você vai fazer a roupa de roupa? Sim, eu vou fazer a roupa de roupa. Você vai usar o roupa? Sim. Você vai mostrar o roupa? Sim, eu vou dar roupa. Sim, sim. Você terminou? Sim, terminou tudo. Quando eu vou fazer uma coisa para mim, quando eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Quando eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Sou irmã sempreり свarva de når, minha família fazia que foss têm aí. Dizem ela meu corpo, na example, elaでしょう. Quando eu falar uma família, mas com os filhos. Nós fizemos uma roga de treu dele, semis, precisa passar o resto, mas apenas vamos aprender. Então eu chegava ao segundo. A gente não tinha certeza. E ali não haviaétat lá na samba. E aí eu pensei que vou ser para minha filha. Eu estava falando para a gente, eu não estava na casa. Eu não estava falando com todos vocês. Eu estava com a vida com a vida, não estava feito com a vida. Então eu também feito 2 ou 3, eu estava com o ensino. Já me imagina, eu também me busquei para quem fosse escrazo 17. Eu tenho 8 filhos, eu tenho 3 filhos em inglês, eu tenho 2 filhos de 6 filhos para aprender. E meu irmão, meu irmão é chamada Acerra. Eu faço muito uma escola para falar sobre ele. Isso é meio científico, você pode aprender sobre. Todos os filhos de 1.5 de 3 filhos com 1.5 de 2 filhos para fazer isso com 1.5 de 3 filhos de 1.5 de 4 filhos. Não é como, ela nos informou, ela nos enviou. Ela nos enviou, ela nos enviou, ela é a chegando. Não é como a chegada, ela me enviou e chegando. Essa é a oportunidade de me enviar, e ela me enviou a 20 anos atrás. Eu acho que ela me enviou. Ela me enviou de mim, ela me enviou. Ela me enviou. Ela me enviou. Ela me enviai na primeira coisa, ela me envia, ela me enviou. Eu vou fazer a fazer a fruta com a macina marulhada, mas eu comprofim até a midi. É o marulhada, o marulhada. Então, ela fica com gente a uma rotação e depois que eu vou estar preparando a macina. À a noite eu não queria fazer isso. Nossa palestra, meu amor. Eu consigo distraper as 15 mil�os. Marcel, depois eu vou vir, depois de 40 anos, essa macina. Como estão de bom dia para mim? Como estão, eu vou diminuir essa macina, para não fazer uma reparação, não fazer nada. Quando eu estou a fazer o colapar, eu sempre vou usá-lo para fazer a colapar. Eu sempre trabalho bem. Essa é a gente que me conta com essa colapar. Quando eu tenho um colapar, eu não posso avançar. Quando eu tenho um colapar, eu tenho um colapar em cacto. Sim, colapar eu tenho um colapar. Eu trouxe um colapar que eu estou fazendo isso. Se eu não fiz o colapar, eu não sei como eu vou viver. Isso eu não sei. Por muito tempo eu chorei, 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 chorei muito. Depois, nós temos uma roupa dentelha, tudo isso, a gente não tem muito. Eu sei, eu não sei se não, não sei se não, mas é muito tempo. Todos os roupas que eu já tinha na colher, com os volantos, com os olhos tristes à dente, com os dentelhinhos, tudo bem arranjo, bem contato com a roupa arranjada. Mas, de acordo com a gente, eu acho que tem muita diferença. Eu não tenho tempo de fazer mais muito bom. Eu lembro, eu lembro que eu fiz 75 mil reais, 75 mil reais, um pouco bom. Eu tenho roupa de roupa, um pouco bom. Então, eu tenho roupa de gana, tudo isso é muito bom. Eu tenho roupa de gana, uma roupa de gana, Eu tenho um joelho vergonha, e eu tenho um joelho tressado nois, e parece que é um joelho. Eu estou na Réunion, eu estou na Rodrigue, eu estou na Angleterre, na França, eu estou na Índia, eu estou na Sous-Africa, eu estou na Boussana, tudo isso é uma promenade, eu tenho uma máquina para fazer isso. Eu não tenho uma grande coisa, eu acho que é um joelho, eu tenho alguma coisa para fazer? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza de que eles fizeram, eu fiz todos isso. Primeiro, eu tenho um joelho que já fiz janvione, eu tenho certeza que a feliz, e ela me dizia que não, não é, mas é um joelho, mas que eu fiz não poto, eu não tenho certeza. Eu fiz a primeira coisa que fizemos no avião. Eu fiz a primeira coisa que fizemos no avião para o meu irmão. Meu irmão foi para o meu pai e o meu pai. Eu fui para o meu pai e a minha mãe. Eu fiz a primeira coisa que fizemos. Meu pai fez a primeira coisa. Isso significa que se tornou para o meu pai. Eu recebi todos os países. Quando eu morri, eu morri de um ano, um ano, um ano, dois anos, um ano, um ano, um ano, dois anos, eu comecei a fazer um ano. Eu vim um, eu vim um, eu vim três, quatro. Eu me conheço, eu conheço, eu vou fazer um pouco. Ela tá aqui na casa, eu não soube. Eu estou no hospitalar 11 horas para mostrar o hospitalar de seus livros. Eu estou no hospitalar 12h30, estou no hospitalar de seus livros. Eu pedi o filho fazer isso e falou assim, eu falei que eu vou mostrar todos os dias. Depois eu estou mostrando 3 horas de semana. Fiquei muito difícil. Eu não consegui terminar meu trabalho. Eu falei que eu fiz 3 horas de semana. Às falhas de contar aquilo é que é que tem todas elas, eu trabalho bem e agora eu vou estar com essa ideia. Eu quero dizer, n'oubri como a quea, eu deixo de lá para aprender. Eu trabalho na cana e que quando eu trabalho na cana, eu venho e bela, eu lhe aprende de go�! Eu falei que eu aprendo de goza! Con pouquinho, o meu plano é que é que não sei que eu vou atrever, não sei se que eu quero aprender. Isso eu quero dizer que todos eu me deixo de contar, eu estou feliz! Não é para adaptar, não é para adaptar. Eu sou da minha casa toda, eu tenho uma terrasse, ela tem uma terra de terra, onde eu tenho uma foto, meu coisinho que eu estou lá fora, eu vim. Agora eu tenho 50 anos de aula, eu vim aqui. Então eu tenho uma foto, eu tenho outra foto, eu tenho outra foto. Eu tenho uma foto aqui, eu tenho uma foto aqui. Eu preciso dar para fazer isso, eu preciso dar para fazer isso. Se inscreva no canal 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 E aí E aí